Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser Me sirvo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento vem da volta por qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Pois é que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que escasso até de mim É isso aí Salve, salve forrozeiros do Bocão News Mais um Partiu São João Chegando pra fazer um esquente aí do mês de junho São João se aproximando E hoje aqui comigo a banda Flor de Maracujá Jean Silva e Cília Sejam muito bem-vindos ao Bocão News Ao Partiu São João Obrigado pelo convite É um prazer exato estar aqui mais uma vez Participando do Bocão News E desse quadro maravilhoso Que é o Partiu São João É isso aí Como eu falei A gente fazendo essa contagem regressiva Para as festas juninas Estamos agora no mês de maio Mês de junho se aproximando É aquele período que bate aquela expectativa Naquele período que vocês mais trabalham Digamos, esse período de junho Não é isso? Graças a Deus Pois é Eu costumo dizer que é o período Que a caixa registradora registra mais É o melhor período do ano Assim a gente espera com certeza É isso aí A gente começou com um clássico do forró Carta Branca Então o forró das antigas Está sim no repertório da Flor de Maracujá Não pode faltar Não pode não Não pode não Já é uma tradição nossa A gente sempre vem desse forró das antigas Então é uma coisa que as pessoas pedem O público da Flor de Maracujá Se identifica muito também com o nosso som E é o tipo de música que não pode faltar No nosso repertório, no nosso sonjão E essas músicas mais apaixonadas Para a galera dançar juntinho Falando de amor, né? Falar de amor é maravilhoso Pois é Falar de amor nunca é demais Na verdade Falando em amor Daqui a pouquinho Falando em amor Vocês estão com um lançamento É a música Amorfobia Daqui a pouquinho vocês vão explicar melhor O título dessa música Que não tem nada a ver com amor Já é o oposto do que a gente O oposto do amor Então vamos lá Já já vocês explicam mais isso pra gente Vamos lá Banda Flor de Maracujá Como é que vocês veem o forró hoje Na atualidade aqui em Salvador O Jean e Cília Fiquem à vontade aí Começa amigo Então é muito forte o forró aqui na Bahia A gente consome muito E de uns anos pra cá tem melhorado muito Acho que tem dado mais abertura para as bandas locais Pra gente fazer o autêntico forró E a gente tá aí na estrada A gente tá nesse segmento já Como você acabou de falar Dezoito anos Sobrevivendo Lutando Passamos por situações mais complicadas De não ter tanto espaço assim Mas de uns anos pra cá A coisa tem melhorado Tem voltado E a gente tá aí na luta É isso Continuando É um prazer estar aqui gente Principalmente porque eu sou maranhense Eu sou de São Luís do Maranhão Cheguei aqui Eu tô na banda Tem cerca de quase um ano Então assim Pelo que eu percebi Pra falar a verdade Foi uma grande surpresa pra mim Porque Na minha região maranhense Existe muito forró Mas aqui o forró é muito forte O público consome muito forró O público gosta de forró Aonde a gente vai na verdade é um pessoal Abraça o trabalho da gente É uma coisa maravilhosa A banda tem 18 anos de estrada Então assim As pessoas já conhecem o trabalho da gente Uma coisa maravilhosa E São João tá vindo em peso Com coisa nova Repertório novo É isso aí A galera ouve forró Não ouve forró não só no mês de junho Ele ouve forró o ano todo De janeiro a janeiro Graças a Deus Ainda bem Tem forró aí pra galera curtir Flor de Maracujá 17 almas gravados 17 CDs gravados Em 18 anos Podemos dizer que um CD por ano Então tá bem Tá bem E por falar em CD Esse é o novo CD da banda Isso é novo Amorfobia Ao vivo CD gravado em Aracaju Aracaju? É isso aí Eu queria que vocês falassem um pouco Desse CD Desse novo trabalho de vocês A gente falou da música Amorfobia Que é a música de trabalho E chegou aquele momento De vocês explicarem Para os nossos telespectadores A galera que tá nos assistindo Agora Amorfobia De onde surgiu Você falou que é o contrário de amor É o contrário de amor Porque é a música que fala assim De que o cara não quer Ele não quer se apegar a ninguém E toda vez que ele Encontra uma garota Aquele paquera E tal Que começa A já Aquele Como é que a gente pode falar Começa a achar que tá namorando Ele aí Ele aí já Tá aquele cara que tem uma Uma fobia E um mês né Exatamente Não sei se foi porque Algo que já aconteceu Com ele anteriormente Que ele teve alguma decepção Essa história é do Jean Na verdade eu acho Que o personagem Quis maquiar a situação Eu também tô achando Mas eu acho que posso Me encaixar também Em alguma coisa Nesse tipo aí Mas ao contrário De ser amorfobia De amorfóbico Alguma coisa do tipo Eu gosto de me apaixonar Eu gosto de namorar Eu já ia dizer Eu não tenho nada a ver Com esse tema A gente nada a ver Mas a música O segmento da música É esse Eu achei Acho bacana também Porque tem também Pessoas que pensam Dessa forma De que Ah não vou querer Assumir nenhum tipo De relacionamento Que a música fala De relacionamento sério Ou não E aí vai Mas é uma música Muito dançante E o público vai gostar Você que não baixou ainda Nosso CD Já está disponível No Youtube E no SuaMusica.com É uma música maravilhosa Tem tudo pra estourar Se Deus quiser Se Deus colaborar também Tem outras também E tem também Pele Magia Que é a que eu canto Pele Magia já é uma coisa Totalmente romântica E fala de atração de pele Atração de tudo E ciúmes Mas a Amorfobia É uma música realmente Muito dançante Foi um presente de Deus Pra vida da gente Na banda Porque o Jean gravou E aonde a música vai Já mandei pra muitos amigos Meus no Brasil inteiro Inclusive nos grupos De Whatsapp Porque hoje em dia É tudo Whatsapp Todo mundo É muito receptivo Com a música Então é isso Depois de aguçar A curiosidade da galera De explicar aí O significado do Amorfobia Vamos ouvir um trechinho? Bora Bora A sua né Falou em compromisso Eu já começo a empolar Dá uma suadeira Uma tremedeira Eu já começo a me coçar Falou em compromisso Eu já começo a empolar Dá uma suadeira Uma tremedeira Eu já começo a me coçar Tô namorando com todas Uma não sabe da outra Tudo no anonimato Pra não queimar os contatos Relacionamento sério não Ouvir te amo Me dá alergia É defeito de fabricação Eu tenho amorfobia Relacionamento sério não Ouvir te amo Me dá alergia É defeito de fabricação Eu tenho amorfobia É música do Amor É isso aí Isso aí é de fato É totalmente alérgico mesmo É totalmente contrário ao amor A gente começou com carta branca Que eu falei que é pra aquele cara Ou aquela mulher que tá apaixonada Já a amorfobia é totalmente diferente Pelo que eu percebi Pela letra aí também É isso aí Partiu São João aqui no Boquão News Lembrando que o nosso programa É gravado aqui no Armazém Hall Em Lauro de Freitas Você que quer se sentir Com aquele clima do interior Clima do São João É só vir aqui no Armazém Tem uma decoração temática Tem banderolas Em homenagem ao Gonzagão Luiz Gonzaga É só chegar aqui no Armazém Armazém Hall Aqui em Lauro de Freitas A gente tava falando Começou Falando do São João O nosso programa se chama Partiu São João E a Flor de Maracujá Tem uma história Já muito grande Com São João da Bahia Já passou por diversas cidades aqui Tem uma listinha aqui Só um resuminho Amargosa Camaçari São Francisco do Conde Senhor do Bofim Santo Antônio de Jesus Mata de São João Dentre outros São Felipe São Felipe Não pode faltar Vamos calar É isso aí E a gente tá agora Se aproximando Do mês de junho Então ainda Quem não contratou A Flor de Maracujá Pra São João Ainda dá tempo Não é isso? Dá Maria Dá tempo demais Tem tempo de sobra Pra galera contratar Pode entrar lá Nas nossas redes sociais Banda Flor de Maracujá Tem também o Instagram Telefone pra contato Sabe de cor? Só olhando no CD A pesca, a pesca Deixa eu pescar aqui gente Com todo esse Vamos lá É o 7199 991190169 Vou repetir 9 911190169 E o outro do WhatsApp é 999397607 Falar com o Juarez O senhorita Meire É isso aí O número vai passar aqui Na sua tela também Você que É isso Você que ainda não Não contratou Não fechou Com a Flor de Maracujá Ainda dá tempo Levar esse showzaço Levar o amorfobia Aí pra Pra sua Pra sua cidade A gente tava falando Falando de São João Falando desse Vocês hoje Costumam viajar Nesse período Fica um tempo Distante da família Mas como era o São João De vocês assim Antes Antes de subir aos palcos Como é que vocês Curtiam o São João Começando por vocês Filha Eu tenho uma filha Né Então assim Eu sou muito mãe Durante o dia E a noite Digamos que eu viro Uma estrela Mas tudo tranquilo Dá pra conciliar Entendeu Na verdade É porque eu faço música Há muitos anos O Jean também Você antes Antes de vir pra Flor de Maracujá Já cantava forró Ou cantava outro ritmo Na verdade Eu fazia sertaneja Mas só que Hoje em dia Existe o forronejo Que abrange o forró E o sertanejo Tudo junto Então assim Uma coisa acaba levando a outra Entendi E me encontrei Gosto de trabalhar aqui A banda é muito boa É uma família na verdade E sempre Acho que o forró Já tava na sua veia Aí já Né O São João já Muito Desde sempre Desde sempre Lá no interior Nós somos lá Daniel São Felipe Aliás Mandar um abraço Pra galera Com os amigos lá Minha família de lá Mas era aquela coisa De fogos Né A gente Adolescente É questão de fogos Ia pra praça Pra poder ver um show De uma banda também Sair de casa em casa Até hoje Eu tenho uns amigos lá Que tem um forró De casa em casa Aliás Mandar um abraço Pra toda essa galera A gente saia de casa em casa Com a sanfona Com o Triângulo Zabumba As pessoas abriam As portas De suas casas A gente entrava Tomava licor Era amendoim Milho Fazia aquela farra Um pouquinho Em cada casa Então assim Antes de banda Dessas coisas Eu sempre participei Do São João Porque É a nossa cultura É a festa Eu costumo falar Que Somos suspeitos em falar Porque fazemos sorró Mas é A festa mais Mais popular Mais Aconchegante É aconchegante Você vê que A questão do dançar Agarradinho E tal Tudo isso é muito bom É pra mim Eu sou muito suspeito A falar que sou apaixonado Por forró Mas pra mim É a época mais aguardada Eu sou mais suspeita ainda Um grande palavar presente O nosso sanfoneiro Nosso Renato Renato Gomes Olha aí Renato Gomes É isso aí A gente pode ouvir mais um trechinho De alguma música das antigas Pode ser? Das antigas? Das antigas Vamos fazer Uma linhagem diferente Da que a gente tá falando São João Vamos fazer um Enxotezinho Pronto Vamos lá Vamos mostrar O dedilhado do sanfoneiro E o nome dele é Renato Gomes Vai Que falta Eu sinto De um bem Que falta Me faz Um enxotó Simbora Eu como não tenho ninguém Eu levo a vida assim Tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Enxotó pra mim Meu jeito assim Que alegre Meu viver Só foge o Maracujá ao vivo No Partiu São João Bocão News É isso aí Galera, muito obrigado Pela participação de vocês Voltem sempre As portas do Bocão News Estão sempre abertas Lembrando Antes da gente encerrar Deixo um convite Pra galera aí Que ainda não Como eu falei Que ainda não contratou O show da Flor de Maracujá Ainda dá tempo E tem Flor de Maracujá Aí nos interiores da vida No São João Já tem alguma coisa fechada Já tem algo que vocês Podem divulgar Antecipar pra gente Pra galera Tem, a gente vai estar Em Sapeaçu Não diga mais aí Gabi Alô produção Sapeaçu No Pelourinho A consciência dele Falando aqui Itagi E outras cidades por aí É isso aí Mais um tempo ainda De Chamar a gente Pra fazer o melhor São João O melhor forró Na sua cidade Vem dar uma ligadinha Pra gente É isso aí galera Muito obrigado Mais uma vez Prazer E você que está nos assistindo Não sai daí Que tem mais Partiu São João Na sua tela Daqui a pouquinho Com a banda Filomena Vamos encerrar de música? Bora Tá vendo aquela mulher Te observando Parece que você Também está gostando Eu não vou Fazer Papel de boba Chamei você Pra tomar um braque comigo Mas não sabia Que eu via Só com uma amiga Eu acho que errei Quando não tive a coragem De me declarar Eu sinto ciúme Preciso dizer É pele, é magia Não dá pra entender De tudo que sinto Que faço e que vejo Lembra você Eu sinto ciúme Preciso dizer É pele, é magia Não dá pra entender De tudo que sinto Que faço e que vejo Lembra você Me lembra você Beijo pessoal de casa Sucesso Filomena Bagaceira Puxa a garrivelha E vem comigo na balada Tô nem aí pra nada Eu vou te pegar Vou te puxar Vou te agarrar Sem essa de sentimento Vem curtir o momento Ninguém é de ninguém A onda é se liberar Por isso que eu vou pra lá Por isso que eu vou pra cá Gira, gira E eu pego Pega, você pega Pega, você pega Loucura que delícia Acredita que hoje tem Pega, você pega Pega, você pega Loucura que delícia Vamos embora E se rolar um sinal Uma olhada que seja Puxa a garra e beija O mordidinha no lábio Como quem deseja E se rolar um sinal Uma olhada que seja Puxa a garra e beija O mordidinha no lábio Como quem deseja Oh, rapaz, que delícia É isso aí O forró continua aqui No Partiu São João Aqui comigo agora Mamá de Souza Banda Filomena Bagaceira Sejam muito bem-vindos, meninos Bom demais estar aqui Partiu São João É isso aí Fazendo a contagem regressiva Das festas juninas No mês de junho Se aproximando Aquele período que vocês A expectativa Querendo ou não É maior Faz mais shows Graças a Deus Chegou o nosso momento E vamos fazer forró Pro povo aí Pelo interior da Bahia Pelo Brasil inteiro É isso aí Antes que a gente termine Antes que a gente esqueça Vamos apresentar os garotos Por favor Renanzinho na sanfona Renan Lima Bruninho Araújo Ali no violão hoje A galera que acompanha você Nas estradas da vida Acompanha sempre Me dá um trabalho É o paizão aí Não fala isso não Carlos Cabelo Pelo amor de Deus É isso aí Mas me divirto pra caramba Eu costumo dizer Que a gente não trabalha A gente se diverte Até porque Vocês passam mais tempo Juntos do que com a própria família Com certeza Acaba sendo a família É a segunda família Com certeza Tem que aturar Chulé Um monte de coisa No buzú aí Mas tudo certo É isso aí Quanto tempo de filó Você mamar? Eu fazer nove anos Ano que vem A banda A banda existe A nove A banda existe Há cerca de quinze anos Há quinze anos A mamarzinho A mamarzinho está aí Há cerca de nove anos E você Antes Hoje você está Com a Amadias O único vocalista Da banda Mas você já teve parceiros Parceiras também Que já passaram Pela filó Sim, muita gente boa A Filomena sempre teve Esse costume De ter duas ou três vozes Na banda Logo quando eu entrei Em 2009 Eu cantava com Flávia Gondim E Michelle Dara Inclusive mandar um beijão Para as minhas lindonas Que eu amo demais E que fui recebido Com o maior carinho Por toda essa família E graças a Deus Tem dado É muito certo Até hoje É isso aí Banda Filomena Aqui no Partiu São João do Bocão News Lembrando que estamos No Armazém Hall Em Lauro de Freitas Você que quer se sentir No interior Aquele clima do interior Na capital É só vir aqui no armazém Tem uma decoração temática Em homenagem ao Gonzagão É só chegar aqui Já fechou aqui no armazém? Ah demais A gente já chegou Fazer uma temporada aqui Acho que cerca de dois meses Aqui no armazém Com a rapaziada Abraço Tufi Toda a turma do armazém Essa casa maravilhosa E vou aproveitar o incêndio Para Tufi Convida nós de novo Tamo aí Aí ó O chamado tá feito aí Tufi Vamos lá A de vocês A banda Filomena A gente começou Com o sucesso aí de vocês E vocês passeiam Por diversos ritmos Obviamente Do forró tradicional E vai até o eletrônico Como é que é feita Essa montagem Do repertório Da Filó E sobretudo agora No São João Vocês costumam modificar um pouco Como é que funciona Essa escolha Do repertório das músicas Com certeza Costumo falar Que funciona de uma maneira Muito democrática Assim Acaba pegando Influência de Renanzinho Que é o diretor musical E sanfoneiro Pega um pouquinho também De Bruninho De tudo que a galera gosta E a gente insere E faz realmente um caldeirão Assim E isso Tá demonstrado No nosso novo trabalho Que é um novo CD promocional Que nós fizemos um CD duplo Que tem um CD de arrastapé E shots Músicas muito conhecidas Do público Tem Dominguinhos Tem Gonzaga Tem uma turma muito bacana Que eu sou muito fã E o trabalho Mostra Exatamente Um pouco De cada Vertente musical Do que todo mundo gosta E a gente acaba Misturando tudo Assim Bem bacana É isso aí E aí Você falou que 15 anos Da Filomena Bagaceira Obviamente você já tem Muitas músicas já Próprias da banda Mas ainda há espaço Também para colocar Hits Músicas de outros artistas De outros Que a galera pede também E sempre Em todos os shows A gente acaba fazendo Como eu te disse Uma mistura E tocando os grandes hits Do momento Na nossa pegada É isso aí Eu estava aqui A gente estava aqui agora Há pouco com a banda Flor de Maracujá E eu perguntei a eles Em relação ao Movimento Forrozeiro Aqui no estado da Bahia A Bahia é um celeiro Muito grande De música Vai desde o forró Ao arrocha Ao pagode Ao axé Ao próprio axé E eu queria A sua visão Mamá Como é que você vê O forró Hoje aqui em Salvador Com tantas Opções não faltam Para a galera curtir Ainda bem Tem vários artistas Para a galera curtir Dançar Se apaixonar Mas a visão do Mamá Para o movimento Forrozeiro Aqui em Salvador Eu vejo de uma maneira Muito otimista As grandes casas Estão aceitando Muito bem o forró O próprio público O forró De uns Cinco, seis anos Para cá Ganhou É uma referência Hoje Não só na Bahia Não só no Nordeste Mas como no Brasil inteiro E aí Graças a Deus A gente está nessa vertente E tem sentido isso A cada momento A cada show A gente vê A receptividade do público E todo mundo dançando E aquela alegria Muito bacana E muito peculiar Do nosso povo Porque a gente sabe Misturar Muita coisa Você falou A gente acaba Em várias entrevistas O pessoal perguntando Esse lance Do forró Na Bahia Como é fazer forró Na Bahia Sendo que a maior Vertente musical Que é difundida Pelo Brasil E pelo mundo inteiro É o axé O baiano tem Essa capacidade De misturar As coisas De uma maneira Muito peculiar E aceita As novidades Muito bem E graças a Deus O forró Tem crescido muito Aqui na Bahia Graças a Deus É isso A gente vê também Você falou do crescimento Do forró De uns anos pra cá O próprio sertanejo Que tem uma ascensão Imensa No Brasil todo E não é diferente Também com o forró Que como eu falei Anteriormente Tem vários nomes Aqui na Bahia Temos a Demário Coelho A própria Filomena Targino Gondim Colher de Pau Inclusive as bandas Que já passaram Aqui no Partido São João A gente recebeu Estaca Zero Léo Macedo A Jeane Lima A Daniel Vieira Que não é do forró E do sertanejo Mas também representa Essa galera Que faz música boa Aqui no estado Então tem muita coisa boa E é preciso valorizar O que é da terra Com certeza Sempre falo isso Sempre falo isso E graças a Deus Isso tem surtido Um efeito muito bacana Na mentalidade das pessoas Que é dar valor A quem é da terra A quem está sempre aqui Na labuta Durante o ano inteiro Dar valor aos músicos Às casas de shows Que abrem as portas Para dar oportunidade A quem está começando Às bandas que já estão Em cena há muito tempo E aí é isso É isso aí Eu falei Eu citei algumas bandas Acho que eu acabei Esquecendo de alguma Tem muita coisa Tem o Roberto Covelo Também passou aqui Tio Barnabé Enfim várias outras bandas E Colher de Pau também Que a gente gravou Na semana passada Você confere Aqui no Bocão News Toda semana Eu entrevista com uma banda Que costuma se apresentar Uma banda do artista Seja do forró Do Arrocha Do sertanejo Que costuma se apresentar No período junino E por falar em período junino Se aproximando Como é que está o São João Da Filó Eu sei que está um pouco cedo Quer dizer Não tão cedo assim Para falar Mas como é que está Os preparativos Para o São João Graças a Deus A agenda já está Já está bem bacana Eu posso anunciar aqui Né Luquinha Já algumas datas Algumas coisas assim Que a gente vai estar fazendo No São João Acho que é Boquira Minha terra querida Macaúbas Lá no sudoeste da Bahia Boninal Canavieiras Enfim Tem muita coisa bacana A gente vai fazer o São João Também aqui em Salvador Já durante muito tempo Já E aí a galera pode conferir Tudo isso lá no Arroba Filomena Bagaceira Lá no Instagram Tem tudo lá A agenda Todas as informações É só a galera seguir Lá no Instagram No Facebook Sejam de fogo Você falou aí do São João Aqui de Salvador E já que a gente falou Do forró Dessa força do forró São João de Salvador Também tomou uma força Muito grande De um tempo pra cá Hoje a gente recebe Vários artistas Tanto daqui de Salvador De outros estados Também Que se apresentam No Pelourinho Pra aquela galera Que não pode viajar Às vezes por motivos financeiros Às vezes vão trabalhar Não podem Optam por ficar aqui em Salvador Mas de certa forma Tem aquele climazinho Do interior lá no Pelourinho Aquela coisa gostosa E eu gosto demais Eu gosto demais da Lívia Do Pelourinho Porque eu sou do interior E ali eu me sinto Praticamente no interior Que tem aquelas coisas Das banderolas Tem a galera Tem quadrilhas E todos os anos Que a gente toca E é muito bacana Ver a família presente Nos nossos shows E a galera Tá ali curtindo Todo mundo juntinho É muito bacana isso É isso aí Banda Filomena A gente começou Com o sucesso Da Filó Puxa, garrebeja É isso aí Em off aqui Você já tava me falando De uma música Nova música de trabalho De vocês Como é que chama? Chorou na despedida Chorou na despedida É do nosso parceiro Thierry Pô, Thierry Então é É uma sofrência É uma sofrência Meu povo Garantia de sucesso Então quando se fala em Thierry A gente pode ouvir Um trechinho dela? Claro que sim Vamos lá Não adianta Tentar disfarçar Eu sei Que todo mundo sabe O seu mal é saudade Chorou na despedida Escondida No seu canto Sem ninguém saber Terminou sem querer me perder Na despedida Tão sofrida O relógio de se arrepender Começou a contar pra você Meio dia chora Três da tarde liga Às dezoito implora Às nove me xinga Meia noite Aí quer me amar Bem feito Quem mandou terminar Meio dia chora Três da tarde liga Às dezoito implora Meia noite Aí quer me amar Bem feito Quem mandou terminar Partiu São João Filomena Bagaceira A Bagaceira mais gostosa do Brasil Chorou na despedida Essa aí é pra aquela pessoa que Orgulhosa, digamos assim, que termina Terminou, aí depois fica com papinho Fazendo charminho Mas aí já foi, né? Esse é o recado da Filomena Bagaceira Você que ainda não contratou Ainda dá tempo, né? Dá tempo sim Pode entrar lá no Arroba Filomena Bagaceira Tem lá o número 7192-69002 Falar com Beto Ramos, meu empresário É isso aí A gente falou de Bahia aqui Mas a banda já se apresentou em Minas Gerais São Paulo, Rio de Janeiro Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará É chão Graças a Deus E a gente quer viajar muito mais aí Só ligar e contratar a gente A Bagaceira mais gostosa do Brasil É isso aí Mas como é a sua história na música? Começou já no forró? Ou você passou por outros ritmos? Você já iniciou no forró? Isso Não, na realidade eu comecei numa banda baile Na cidade chamada Macaúbas Próxima à minha cidade, Burkira Eu comecei cantando pagode Poxa, totalmente extremo Totalmente diferente Aos 16 anos eu queria ser Xande do Harmonia Usava aquelas calças boca de sino Tentava dançar com um cabelão grande Pense aí num negócio doido E aí depois da banda baile Eu também vim pra Salvador pra estudar e tal Pra estar vestibular E aí fiz alguns testes, audições em algumas bandas de forró De axé também E aí fui enveredando mais pro lado do forró Que é uma coisa que já tá no sangue, né? Sou do interior E aí foi Aí permaneci na minha banda de pé de serra Chamada Flor de Avelã Fiquei durante cerca de 8 anos Mais ou menos Aí recebi o convite da Filomena Que era uma banda que eu já acompanhava há muito tempo Desde lá do São João, no interior e tal E aí tive a oportunidade, recebi o convite E aí tô aqui É isso aí Tá aí até hoje Promessa aí pro São João Você que ainda não contratou Como eu falei Dá tempo ainda de contratar Levar o show da Filomena aí pra sua cidade Galera, muito obrigado pela participação de vocês Sejam muito bem-vindos sempre ao Bocão News Lembrando, como eu já falei Que toda semana você confere uma entrevista Aqui no Partiu São João do Bocão News Você ficar aí fazendo esquenta aí pro São João Como estamos fazendo aqui agora Vamos encerrar de música? Obrigadão, brigadão Turma do Bocão News Partiu São João, Filomena Bagaceira Tamo junto Bora fazer Tá dando pena É outra aposta nossa aí Pro São João Jeitinho que o mamazinho gosta Valeu, Diegão Valeu, Partiu São João Tô tentando sair Ter uma vida normal Mas tô mal Esse ano eu até desanimei do carnaval Tô tentando seguir Mas sem você aqui Tá sem sal Eu pensei que você viria de presente no Natal Não sei mais sorrir Tá dando pena Eu chupando o dedo, segurando um copinho de Guaraná Tá dando pena De braços cruzados na balada, vendo o povo se beijar Tá dando pena Caçador sem faro, sem preparo, tô fugindo de esquema Só você resolve o meu problema Só você resolve o meu problema Tá dando pena Tá dando pena Tá dando pena Eu chupando o dedo, segurando um copinho de Guaraná Tá dando pena De braços cruzados na balada, vendo o povo se beijar Tá dando pena Caçador sem faro, sem preparo, tô fugindo de esquema Só você resolve o meu problema Só você resolve o meu problema Partiu São João, Flamengo da Bagaceira Vamos lá